Música Aproximadamente 5 mil pessoas assistiram o show da cantora Nayara Azevedo Na abertura da 32ª Festa do Peão de Rodeio em Trombas Sebrae prepara a semana de atividades para quem quer empreender Goiânia deve sediar o GP de Moto Velocidade O campeonato mais importante da categoria do mundo Sexta-feira, 24 de maio, eu sou o Anderson Rosa E está no ar mais uma edição do Serra Azul Notícias Música As notícias da sua cidade e região estão no Serra Azul Notícias Acesse www.serrazulnoticias.com.br E fique por dentro de tudo Serra Azul Notícias Ótima noite para você que acompanha o Serra Azul Notícias Através da TV Serra Azul, canal 23.1 E também na nossa transmissão ao vivo pelo YouTube Rede Serra Azul PGTU O que mais tem vocês com a gente Que vocês tem aí um bom final de semana, tá bom? Por hoje é só Segunda até mais Obrigado pela audiência, pela sua participação Boa noite Até segunda Música 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 Música